Eu não sou um mudo balbuciando, querendo falar Eu sou a voz da voz do outro que há dentro de mim Guardado afalante querendo arrasar O teu castelo de areia que é só soprar, soprar Soprar, soprar e ver tudo voar Eu não sou a porta que não quer atarrasar E nem a luva que não quis na sua mão entrar Eu sou a voz que quer apertar o cerco e explodir Toda essa espécie de veneno chamado caretice E puxar do ar, do ar, do ar A nuvem negra que só quer perturbar Soprar e ver tudo voar Soprar e não ficar nada pra contar Eu não sou um mudo balbuciando, querendo falar Eu sou a voz da voz do outro que há dentro de mim Guardado afalante querendo arrasar O teu castelo de areia que é só soprar, soprar E expulsar do ar, do ar, do ar A nuvem negra que só quer perturbar Soprar e ver tudo voar Soprar e não ficar nada pra contar Soprar, soprar e ver tudo voar E expulsar do ar, do ar, do ar A nuvem negra que só quer perturbar E expulsar do ar, do ar, do ar Obrigado.